Está no ar mais um Tela VTU, um espaço para exibir o melhor da produção audiovisual das universidades brasileiras. Uma parceria da TV USP com a Associação Brasileira de Televisão Universitária. No programa de hoje, vamos apresentar o documentário Açougue da Alma, da TV PUC-Rio. Nele, é retratado a situação de jovens infratores dentro dos principais reformatórios do Rio de Janeiro. Confira! Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma de lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Música Rodei no 5º. Nenhuma criança ou adolescente. Rodei no 5º. Nenhuma criança ou adolescente. Artigo 5º. Nenhuma criança ou criança. Rodei no 5º. Nenhuma criança ou criança ou criança ou criança. Eu furtei no rádio de um carro. 12. Tráfego. A infração que eu cometi foi 180 e o 12, foi interceptação de veículo roubado com 12. Eu rodei no 10, porte legal de arma. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 15 anos em 2005. A lei veio regulamentar o que não se aplica ao Código Penal. Pelo direito, menores de 18 anos são considerados inimputáveis, isto é, não podem ser responsáveis pelos crimes cometidos. Os jovens hoje são inimputáveis do ponto de vista formal para o sistema penal e para a política criminal, para o direito penal. No entanto, ele não é inimputável inteiramente. Ele é sim responsabilizado, porque o ECA o responsabiliza. O Estatuto classifica como criança a pessoa que tem até 12 anos de idade incompletos. Já os adolescentes são aqueles que estão na faixa entre 12 e 18 anos. Isso significa que ao infringirem a lei, eles não podem ser entregues à justiça comum. E os menores de 12 anos, nem a vara da infância. Agora, os traficantes de drogas estavam se valendo das crianças menores até 12 anos de idade. O tutelar, o máximo que podia fazer era colocá-lo no abrigo, o abrigo aberto. E o garoto bem carioca dizia tchau, tia, e voltava para a rua. A pessoa é imputável quando sabe e faz. E não se pode falar isso dos menores. Eles são inimputáveis? Eles não sabem o que fazem? Eles não fazem isso voluntariamente? Se não fazem, então estão completamente fora da lei. Embora no Rio de Janeiro o tráfico de drogas seja o principal motivo da privação de liberdade, no Brasil é somente o quarto colocado na lista de delitos mais praticados, com apenas 8,7% dos casos. Os primeiros do ranking são o furto, com 14%, o homicídio, 18,6% e o roubo, com 29,6%. Mais de 90% dos jovens detidos são homens e 62% negros e pardos. Quase metade não frequenta a escola nem trabalha. As estatísticas mostram também que mais de 85% já eram usuários de drogas. Se você pegar o chamado perfil do adolescente em 14, você vai encontrar um jovem pobre, negro, não necessariamente, mas pardo também, de acordo com as classificações do IBGE. Às vezes um jovem que está fora da escola, com baixa escolaridade. Além do preconceito e estigmatização por ser negro e pobre, o adolescente em conflito com a lei ainda sofre outra discriminação. Aqui no Rio de Janeiro, hoje, no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro com um caso específico, se fez uma distinção entre crianças e menores. Crianças são os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos parentes. Menores são os outros. Crianças, quando têm problemas, vão para o psicanalista, para o educador, frequentam as escolas. Os menores vão para as instituições totais, recebem porrada, recebem pão e pano. Mas a grande discussão não é se esse jovem é o menor, e sim em que momento ele será visto como o maior perante a lei. A minha opinião é que a maioridade penal hoje está em 12 anos. Ou seja, a partir de 12 anos, o jovem pode ser preso e processado como um adulto. Se você reduzir para 16, a intimidação não vai funcionar para o jovem, porque não funciona para quem tem 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, até 25 anos. Então, a intimidação não vai resolver o problema, não vai, vamos dizer assim, permitir a redução dos índices de criminalidade em fonte juvenil. Ao contrário, vai aumentar, como acontece no sistema penitenciário. Lamentavelmente, uma pesquisa que foi feita entre os juízes brasileiros, os juízes, 73% foram favoráveis a rebaixar essa idade. E se nós fizermos uma enquete, uma pesquisa no Brasil todo, eu não tenho dúvida que 90 e tantos por cento da população vão ser favoráveis a rebaixar a idade. Não tem que ser punido mesmo, severamente, igual nos Estados Unidos. É 15 anos, 16 anos, até a cadeira elétrica, então, tem que ser feita. Porque não tem jeito. A criança vai para um instituto desse aí, ele não melhora, volta pior. Porque ali é uma escola de formação de cadeira, é só isso. Olha, não. Não só porque eu acho que não vai melhorar em nada a criminalidade do país. O problema não é esse, o foco não é esse, entendeu? A causa principal não é esse, por isso que eu acho que não justifica, entendeu? O país já está cheio de leis e não vai ser mais uma lei alterando, alguma coisa que vai melhorar. Nós temos os nossos filhos, os nossos próximos, uma visão russuanística do mundo. Eles são bons por natureza. A sociedade que os corrompeu, os amigos, as influências. Enquanto que os outros, nós vemos roubezenamente. Eles são maus por natureza. Eles têm, então, que ser determinados. Os muros servem não só para que eles não fujam. É para que a gente não olhe o que está lá dentro. E, principalmente, que eles também não olhem o mundo de fora. Aquilo é um universo à parte. Uma espécie de instituição total, absolutamente cruel e perversa. Nós o lançamos e lhe apresentamos ao inferno. E o lançamos ao inferno, à pocilga, ao lixo. E dizemos, você acha que você é o lixo? Pois você é o lixo, efetivamente. E essas pocilgas, que têm um nome sofisticado de instituições socioeducativas, em geral, são esses açougues da alma. E funcionam, de fato, como indicação de que o jovem não passa de um lixo. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o sistema socioeducativo deve proporcionar ao interno condições dignas de moradia e higiene. Porque é rato o tempo todo na cela, as celas são sujas, molhadas, e eles ficam só começando bobagem. Dentro do Santo Expedito, as pessoas moram em masmorras. Elas ficam lá, com um calor absolutamente abissal. Meu filho está cheio de coceira aí. Não pode entrar um sabonete, porque não pode entrar, porque tem que ter receita médica. Com cada bola de pússia, com três furuncos. Como que é isso? O Estatuto também estabelece que devem ser cumpridas atividades educativas e de lazer. Grande parte das instituições tem espaço para aplicar oficinas e recriações. Mas os diretores das unidades alegam que a dificuldade para manter a infraestrutura é a falta de funcionários. São inúmeras as dificuldades que nós enfrentamos aqui. A começar pela carência de funcionários que nós temos aqui nos órgãos, de uma forma geral, no Degaze. O sistema está carente de mil funcionários, porque ele cresceu após entrar a quantidade de adolescentes, mas continua com a estrutura ainda de 12 anos atrás, incompatível com o momento atual e com a necessidade atual. As pessoas que estão lá não são capacitadas, na maior parte das vezes, para ter um trabalho sócio-educativo. O curioso é que essa capacitação, normalmente feita pelo Poder Executivo, conta com a maioria dos profissionais que estão capacitando de pessoas que não têm nenhuma experiência dentro do sistema. Então é uma capacitação muito teórica e que mostra, vamos dizer assim, uma realidade bem diferente da atividade cotidiana. Eu não diria que eles são despreparados propriamente, mas eles, se você considerar que não ter o preparo suficiente é assim, despreparado, eu diria que sim. Mas muitos se tornaram preparados até pelo esforço, pelo convívio. Mas não que tivessem uma preparação técnica conveniente. Meu filho lá, meu filho foi ameaçado de morte, entendeu? Tem um... tem um... como é que fala? Um degase lá que chama os meninos de bandido o tempo inteiro. Ou bandido, ou traficante, ou isso, ou aquilo. Lá não é um centro de recuperação? Por que de que está chamando assim? Nós temos todo interesse, inclusive, em apurar irregularidades, principalmente aquelas que envolvem a violação de direitos humanos. Vários agentes já foram afastados, diretores foram exonerados, estão sendo até processados, alguns deles até criminalmente. Há um instrumento de tortura, que era um bastão mais conhecido, popularmente conhecido como perna de três, tinha o nome de Kelly Key esse bastão. Então, o adolescente, quando ele ia ter um encontro com a Kelly Key, ele ia tomar uma sessão de espancamento. Como é que foi passar pelo padre Severino? O que que acontecia lá? Lá, lá, eu apanhava muito lá no padre. Apanhei da Kelly Key, apanhei de tudo lá. Menores que já têm residência, que quando eu passei no padre Severino, falou que ela existe mesmo e que é grande. Eu não sei quantificar, eu não sei qualificar a quantidade, se é muito, se não é muito, até porque eu não tenho um parâmetro para dizer isso. Mas é frequente, não é raro chegar a denúncia dessas violações. Estranhamos até a paz e a tranquilidade, não é que se anuncia que existe, que as autoridades reivindicam como grande mérito, que ali dentro não há rebeliões, etc. A custa de que essa paz e essa tranquilidade deve estar sendo mantida. Eu estou dizendo que lá é muito bom, mas é muito melhor do que dizem. Porque parece que aquilo ali é uma prisão nazista que tem lá, se queima as pessoas nos fornos ali e tal. O adolescente tem que caminhar por dentro da instituição, de mãos para trás e cabeça baixa. Ele não pode olhar no olho de ninguém, ele não pode olhar para cima. A cabeça raspada, o uniforme, enfim, uma sequência de pequenas ações, de pequenos comportamentos por parte dos funcionários, etc. Que no conjunto impõe a ele uma robotização no interior dessas instituições. 013, 06, 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 07, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06. Ela vai sair como uma. E a gente não pode esquecer, são crianças. A escola de delinquentes surge com a ideia das instituições de reeducação, que são as instituições que foram criadas para os chamados menores criminosos ou menores delinquentes, que hoje nós vamos chamar de adolescentes infratores. O Santo Expedito, uma instituição de menores aqui do Rio, ele já foi um presídio de adultos, um sistema presidencial, que foi desativado pela Comissão de Direitos Humanos. Disse que o Santo Expedito, quando se colocaram os jovens e adolescentes ali, no fundo, era um grande desejo social, que se criasse um túnel que ligasse o Santo Expedito para Bangu 1. Ou seja, você só transferir de um depósito para o outro. As instituições também enfrentam superlotação. Nas unidades visitadas, o número de adolescentes era sempre superior à capacidade máxima. No Centro de Atendimento Intensivo, Caio Baixada, existiam 200 jovens para 100 leitos. No Padre Severino, 203 para 160. E no Santo Expedito, eram 202 para 150 vagas. Além disso, no dia da reportagem, 15 meninos chegaram à instituição. Essa realidade facilita a ocorrência de fugas e rebeliões. Para quem já viveu, é uma experiência inesquecível, realmente, porque envolve o risco de vida do agente. Na ocasião que eu enfrentei as rebeliões, nós chegávamos a ter quase 500 dentro da casa. Na hora que estourou, foi tranquilo, porque eu não tinha nada com os garotos, mas assim, depois que os funcionários entraram, que dominaram, foi porrada para todo mundo, até que eu não tinha nada a ver. É preciso que se identifique que nem sempre a violência é parte de agentes institucionais contra os meninos. Às vezes, e na maioria das vezes, são violências entre os próprios meninos por conta, infelizmente, de um problema social grave, que é a questão das facções. As favelas do estado do Rio são divididas, basicamente, por três facções ligadas ao tráfico de drogas. Comando Vermelho, Terceiro Comando e Ada, Amigo dos Amigos. Essa divisão ocorre também dentro das instituições, inclusive no Santo Expedito. Existem três pavimentos. No primeiro fica o terceiro comando, no segundo fica o Comando Vermelho e no meio fica o Depósito. Esses meninos do Depósito, eles são jurados de morte pelos dois grupos, ou seja, é um sistema de ordem que é pura barbárie. Os comandos eram comando com comando e os ADA eram tudo lá embaixo, que era na enfermaria. Nenhum de nós ficava junto, porque, você sabe, se a juntar, a porrada comer. Então há praticamente uma indução para os jovens se associarem a uma facção criminosa para ter essa proteção dentro e fora da instituição que está privada de verdade. Se você pergunta, é possível para esse adolescente, ele ter um comportamento que não seja rebelde, que não seja de contrariedade aos valores postos nessa sociedade, a partir da vivência numa instituição como essa, absolutamente não. Entendeu? Então eu falo para essa sociedade que esquece dos pobres, que acha que os filhos dos pobres é marginal, entendeu? Para olhar a verdade, porque muitos meninos é marginal, entendeu? O culpado é eles mesmos, que crancrafiam os filhos dos outros aí dentro e não soltam os filhos da gente por nada, que acham que são tudo bicho. Como que eles querem que os nossos filhos se recuperem? Que eles só entram aí dentro, eles não saem. Só isso que eu tenho para falar. Penso em sair daqui, voltar a ajudar minha mãe sim, que é a pessoa que eu mais amo em toda a minha vida, minhas duas irmãs, uma que está com oito, outra que está com três anos agora, que completou dia 9 de maio, e mudar a vida. O processo de ressocialização é um processo progressivo, e ele envolve 14 alternativas, são 14 medidas diferentes. E, partindo da mais gravosa, que é a internação, a menos gravosa, que vamos colocar assim, que é um acompanhamento temporário para um assistente social, ou até mesmo uma escolarização obrigatória. Existem até no Brasil algumas experiências que têm tido um pouco mais de sucesso. De 8 a 8h15, estou entrando para a sala de aulas, quem tem aula de manhã, e o restante vai para as oficinas, informática, padaria, cineclube e teatro, e artes e madeira. E o restante vai para a quadra jogar futebol. Uma das razões que as coisas aqui conseguem funcionar de maneira eficaz é a nossa integração. Isso nos ajuda a olhar o adolescente com outro olhar, um olhar mais acolhedor, mais compreensivo, e o professor trabalha de uma forma mais dinamizadora, de maneira que ele se sensibilize mais pela matéria que está sendo trabalhada no momento. Em vista do padre Severino, ele está sendo até bem tratado. Eles também me tratam bem. Quando eu chego aí, quando eu tenho que perguntar alguma coisa, eles me explicam direitinho, me dão atenção. As atividades realizadas no CAI Baixada são saídas que contribuem para a ressocialização dos jovens. Mas a recuperação não depende apenas do complexo socioeducativo comandado pelo Degase. A violência constante em crianças e adolescentes gera uma série de síndromes neuroses e dificuldades extremas de aprendizado. O que nós fazemos aqui no ERE é preencher esse vácuo, é fazer um reforço escolar com uma metodologia muito especial para que essas crianças possam entender, compreender e permanecer na escola. As medidas mais, digamos, adequadas ao jovem seriam, em primeiro lugar, as medidas em meio aberto. E as medidas que não o tirassem da sua comunidade. Grande parte desses adolescentes que acabam nas prisões ou mortos nas ruas, um dia foram uma criança que nasceram com saúde, cheio de potenciais para desenvolver. Além de medidas preventivas, como o ERE, algumas mães se mobilizam para ajudar filhos que já passaram pelo sistema. É o caso do Projeto Moleque. Nós constituímos esse movimento que era para dar subsídio e mostrar para as mães que os adolescentes delas tinham direitos. Então vem essa luta nossa, que agora nós estamos registrando o movimento, estamos constituindo esse movimento com o quê? Com psicólogo, assistente social e jurídico, que é o apoio que nós temos da Fundação Bento Rubião, porque foi lá que tudo começou. Você tem algum medo de, quando você sair daqui, as pessoas terem algum tipo de preconceito com você, por você já ter passado pelo sistema socioeducativo? Tain, tain. Por quê? Ah, porque... Porque eu já passei por um... Que é um nome cadeia, né? Nós temos aqui um projeto de egressos, né? Em que a gente dá um diploma para esses jovens, dizendo assim, olha, eu fui ressocializado. Então veja que curiosidade interessante. O jovem que passou pelo sistema socioeducativo e sai daqui com o diploma e está recuperado, tem uma aceitação maior no mercado de trabalho por aquele jovem que não passou pelo sistema. Pergunto a você, e pergunto aos ouvintes, aos séries espectadores aqui desse programa, se não pensaria duas vezes em empregar um adolescente quando sabe que esse adolescente foi preso uma vez e cumpriu uma medida socioeducativa por ter praticado um roubo, por ter praticado o tráfico de drogas. Emprego até agora eu não arrumei não, mas eu estou vendo aí. Estou vendo um trabalho junto com a minha irmã, mas assim, negócio de discriminação, já fui preso muito. Então, ele muitas vezes não consegue se empregar, muitas vezes ele não consegue voltar para a comunidade de origem, a família não pode mais recebê-lo, às vezes ele está jurado de morte, ou por grupos de extermínio, ou por próprio companheiro do crime, ou por grupos rivais. Então, muitas vezes isso leva esse jovem a voltar novamente a praticar o ato intracional. Você é reincidente? Quantas vezes você já passou pelo sistema socioeducativo? Pelo padre três, pela aqui duas. Se todos concordamos que esse sistema é esse horror, essa máquina de moegente que só prepara as pessoas para o ódio, para o ressentimento e para a criminalização progressiva a tal ponto que a própria ideia de reincidência é, na verdade, um equívoco, porque não é o sujeito que reincide, é o sistema que o condena a reproduzir esse destino. A gente passa por ele não o ver, só o ver quando ele está com caco de vidro, quando ele vai fazer algo, pode fazer algo contra nós. Em outro caso, ele não faz parte do nosso universo social, ele não faz parte das nossas preocupações mais básicas. Nós conseguimos fazer uma distinção extremamente cruel em nome da nossa civilização. Nós vamos construindo a nossa imagem de nós mesmos e a nossa identidade no andaime das desconsiderações e das estigmatizações, da construção desses outros, que são prefigurações do bárbaro, são figuras diminutas, minúsculas do bárbaro, desse outro selvagem do qual nós queremos distância. Você acredita que é possível uma resocialização do jovem que participa desse sistema? Eu acho que na condição atual é realmente difícil. Todo dia eu oro, peço a Deus para me tirar daqui o mais rápido possível, para me trabalhar e ajeitar a minha vida. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O conteúdo de hoje fica por aqui. Você curtiu nossa seleção de programas? Então deixe seu comentário. Suas dúvidas, críticas e sugestões serão sempre bem-vindas. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!